Mas o que é certo é que o árbitro Lisboeda tomou algumas decisões polémicas, nomeadamente a falta marcada a Hélder, que quando Figue já estava isolado na área benfiquista. Não sei porquê, podia ter dado o benefício da chegada a nós. Tudo quer dizer que tivemos a presença de um jogo extremamente difícil, em que os jogadores não auxiliaram nada o trabalho da equipe de arbitragem. Quanto às questões disciplinares, não vou falar porque é motivo de relatório. Quanto ao gol anulado, como disse, eu não vi nenhum gol anulado, porque a jogada que deu o gol foi interrompida muito antes do jogador continuar a jogar a bola e na direção da Barruíza para aplicação disciplinar. Portanto, e aceito que poderia, no lance citado, que poderia ter, talvez, a guardar mais um bocado, mas realmente o árbitro apitou para a aplicação disciplinar e quando assim acontece, nada a fazer, porque o jogador teve que sair, por isso que no amarelo, e pronto, e morreu hoje. Não perdoou alguns cartões amarelos ainda durante a primeira parte? Estou-lhe a fazer esta pergunta. Não, eu acho que não. Eu não vi o jogo e vou lá só amanhã, calmamente em casa, é que vou fazer a análise do jogo pela televisão, mas não, acho que não. Os jogadores que infringiram hoje o jogo foram devidamente punidos com os cartões amarelos e vermelhos. Antes deste Sporting Benfica, dirigentes do Benfica vieram ao público dizer que não concordavam com a sua nomeação e que não seria justo, uma vez que o Benfica não queria que o António Marçal viesse a apitar este Sporting Benfica. Não se sentiu pressionado também por parte dos dirigentes do Benfica? Não, eu isso não quero falar. Eu quero, e aqui, fazer um agradecimento público aos meus diretores do Conselho de Arbitragem por me terem dado a confiança de voltar a arbitrar um derby do Lisboa, um derby do futebol português. Pronto, e provando com essa sua atitude que a arbitragem apresenta fatores de isenção, fatores de credibilidade, o que é muito importante no futebol português. É só isso que eu quero dizer e muito obrigado ao meu Conselho de Arbitragem. Mas não respondeu à minha pergunta, sentiu-se ou não pressionado por parte dos dirigentes do Benfica? Não, porque quando são 20 anos de arbitragem pouco ou nada impressiona ou pressiona as pessoas, não é? E agora em relação às críticas dos dirigentes do Sporting, é mais um clube que não gostou da sua atuação? Também, são as críticas que podem ser viver neste momento no calor do jogo, não as comento, não quero comentar. Em Alvalade tudo começa com uma falta de Figo sobre o Helder que não é assinalada, depois uma entrada violenta de Peixe a João Pinto e a agressão de João Pinto com uma pesada na cara do jogador do Sporting. António Marçal perdeu aqui a oportunidade de se impor e perdeu a partir daqui o controle do jogo. E porquê? Porque os dois cartões amarelos descoloridos que exibiu pecaram efetivamente por defeito. E a partir daqui o jogo estragou-se. Não seriam amarelos, seriam cartões vermelhos diretos. Os jogadores, enfim, até ficaram satisfeitos, algo satisfeitos. Depois, caríngia, uma agressão sem bola. Um atentado ao futebol. António Marçal não viu a agressão. Os fiscais de linha também não. E assim, ficou no campo um jogador que deveria ter saído do terreno do jogo. Peixe é transportado para fora do campo e uma vez mais a agressão inqualificável de um jogador de futebol. Aqui, falta sobre o Moser, que não é assinalada. Herder a derrubar e o Skowiak. A bola a sobrar para Figo, que obtém um gol que é anulado indevidamente porque António Marçal não aplicou a lei da vantagem. Numa situação claríssima em que Marçal está por trás dos jogadores e que deveria ter feito outra leitura do jogo. Mais tarde, uma falta grave de Sapinto, Aneldo, com o árbitro a aplicar indevidamente a lei da vantagem. E é neste momento que se dá a agressão de Nelo a Sapinto. A interrupção, o auscultar o fiscal de linha e a expulsão do jogador do Benfica. Ela, a agressão é por demais evidente e António Marçal, um pouco perdido, vai recomeçar o jogo de uma forma irregular. Aqui, o livro direto teria que ser a punir o Benfica e o jogo irá ser recomeçado com o livro a favor da equipa da Luz. Reparem, uma vez mais, a agressão níquida, indiscutível a justificar o facto do cartão vermelho e depois o erro que consideramos técnico. Praticado, nomeadamente, o Bujassi, que tem uma ferida incisocontusa da perna, o Amunic, que tem várias feridas profundas também da perna, o Figo, que tem uma contusão com traumatismo muscular com alguma preocupação a nível dos gêmeos e a nível da coxa também do mesmo lado. Temos ainda o Carlos Xavier, que foi substituído ao intervalo por suspeita de uma fratura num dedo do pé, também por um choque com o adversário e peço que é tudo.